A Polícia Rodoviária Federal deu início à campanha Maio Amarelo, que tem como objetivo conscientizar a população sobre os altos índices de mortes e feridos no trânsito nas rodovias federais do país. A cor amarela é para reforçar a atenção obrigatória que os motoristas, motociclistas e pedestres sempre devem ter no trânsito. O movimento foi idealizado pela Organização das Nações Unidas em 2011 e, desde então, diversos países promovem ações com o objetivo de reduzir a violência e as perdas de vidas nas estradas. Os acidentes e mortes no trânsito ainda são uma realidade alarmante no Piauí. Só em 2023, 1.301 acidentes deixaram 151 pessoas mortas e 1.431 feridos. Grande parte desses acidentes foram causados por imprudências e erros cometidos pelos motoristas, como, por exemplo, altas velocidades, ultrapassagens perigosas e ingestão de bebidas alcoólicas. Diante desse grave cenário, durante o mês de maio, a Polícia Rodoviária Federal vai ampliar os esforços para atingir o objetivo de tornar o trânsito mais seguro e promover ações que visam conscientizar pedestres e motoristas sobre a importância da prudência nas vias. Nós acreditamos que faz parte da educação a fiscalização e a repressão, mas também nós acreditamos piamente na conscientização. Acreditamos que quanto mais a gente estiver falando, conversando sobre o assunto, mostrando a importância, colocando ali vídeos associados ali a, muitas vezes, coisas agradáveis que acontecem quando a gente não cumpre a legislação de trânsito, a gente acredita que com essas ações a gente possa conscientizar, buscar trazer conscientização à maioria dos usuários possíveis e assim a gente consiga reduzir o número de sinistros no trânsito. Para atingir esse objetivo, a PRF de Picos realizará blitzes com abordagens instrutivas, assim como palestras educativas em instituições e colégios de cidades da região. A Polícia Rodoviária vai também apoiar o trânsito na zona urbana da cidade e promover ações direcionadas a pedestres. Ontem, nós já iniciamos fazendo o cinema rodoviário, que é uma das práticas que a gente faz, onde a gente coloca a bordo dos usuários, fiscaliza e coloca vídeos para que eles assistam e conversam um pouco sobre a segurança. Temos já algumas palestras marcadas, as quais nos foram solicitadas. Vamos também estar junto com o pessoal do Trânsito Municipal de Picos também, uma palestra que nós vamos realizar no início, se eu não me engano, no dia 14. Temos já palestras marcadas para a cidade de Oeiras, palestra marcada para a cidade de Valença, outras palestras também aqui, já a empresa de Picos, a IORC já solicitou também e vamos encerrar no dia 31 de maio. Além disso, existe ainda o objetivo de aliar essas ações educativas com o aumento das fiscalizações. A fiscalização, principalmente nos momentos que a gente realiza os comandos, ela é intensificada. A gente intensifica a fiscalização e também associa a fiscalização à conscientização, à parte educativa, onde a gente vai poder muitas vezes distribuir QR Codes, onde a pessoa pode assistir vídeos sobre trânsito ou conversar um pouco sobre a importância do trânsito. Enfim, a gente associa a conscientização a também o aumento da fiscalização.